E aí, Banguelinhas, aqui quem fala é a Banguelablocks e hoje estamos aqui com o Testing A, de novo! E hoje eu estou aqui para fazer um tutorial que o inscrito pediu e também é a comemoração de 50 inscritos! Finalmente! Chegamos a 50 inscritos! Bom, eu não estou achando nenhum sinal de vida aqui, só mato, mais mato e mais mato e mais mato. Ah, vamos lá! O E eu não consigo mostrar nada porque... Eu acho que a Leoa não fez nada! Por que, Leoa? Por que você não pode fazer nada além de trotar? Ela não ataca! Estou apertando o F, o botão esquerdo, ela não ataca! O G ela não faz nada, o E ela não faz nada, o Q nada, o R nada... Faça alguma coisa! Ah, pera... É... Tirar o trotar... Eu quero tirar o trotar! O R... Ah, finalmente! Ela deita! Tá bom! Mas isso não... Não adianta! Eu preciso de mais coisas! É, aqui... E... Fêmea... E o Javali! Uhul! Ratuna Matata! O Javali, ele não está atacando por algum motivo que eu não sei. Mas olha, ele é fofinho. Você aperta o Z, ele trota. Olha o rabinho dele! Ele parece o cachorrinho! Que fofinho, meu Deus! Mas não se enganem pela aparência. Na vida real, se você chegar perto de um... De um Javali, ele te mata... Não, sério! Ele te ataca muito! Isto é, sem problemas! Vamos dar uma corridinha aqui, né? Corridinha não, né? Tô uma... Dando uma corridona. Tirar o trotar... E agora vamos correr! Uhul! Correndo, 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 correndo... Vamos trotando... Eu não sei por que que eu tô trotando ao invés de correr. Só tô trotando mais rápido. Ele não... Não corri assim. Bom, o Shift, ele corre. O... O Z, ele trota. Tá vendo? O... Botão esquerdo... Ele... Aparentemente era pra ele atacar. O F, eu não sei por que que não ataca também. Era pra ele atacar. Ahn... O E, ele come aí, ó. Ó. Tá comendo. Tá comendo, bichinho. Que que é isso? Ai, gente. Morreu um avestruz aqui. Já comeram ele. Nossa. Olha isso. Eu não devia estar mostrando muito sangue, porque eu tô fazendo um canal pra criança, né? Mas é a vida. Qualquer documentário que você ver vai estar assim. O bichinho tudo sanguentado. Nossa. Se você não for uma daquelas criança que... Não tem medo de sangue, assim, vamos dizer. Você vai ficar de boa. Agora, se você for uma daquelas pessoas que se vê sangue e desmaia, você aparentemente não vai conseguir ver esse vídeo. E... Provavelmente, quem é assim já deve ter desmaiado. Tá bom. Tem um sinal de vida lá. Tá vendo aquela graminha mais altinha? Então. Aquela graminha lá. Tá vendo? Ali, ó. Ali, ó. Vocês não tão vendo aquele negócio mais alto? Tô chegando perto? É... Vocês tão vendo ou só eu que tô vendo? O meu gato acabou de miar aqui por algum motivo que eu não sei. E ainda passou no fio de... O que que você quer, fofinho? O que que é, fofinho? Tem que dar atenção pros bichinhos também, né, gente? Hashtag, dê atenção pros bichinhos. O que que foi isso? Deixa eu falar. Ai, era só um monte de... Por que eu vim aqui pra nada? Próximo animal. Kungu. Fêmea. Nossa. Isso parece um top. Pra quem não sabe o que que é top, daqui a pouco eu vou mostrar. Parece um... Um tipo diferente, uma raça diferente de top. Vocês vão saber do que eu tô falando depois. Ai, meu Deus. Uma girafa. Encontra uma girafa. Tá bom. O que que eu ganho com isso? Dizem que quando você acha uma girafa com um rabo que acabou de tentar encostar em mim, é que você vai ganhar algum tesouro. Mas não tô ganhando nada. O que que tem que fazer nesse negócio pra poder ganhar? Passar por... Tá bom. Isso foi chato. Foi muito chato a parte dele. Tá bom. Vamos... Andando. 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 Lembrando. Z, trota. E shift e corre. Tá bom. Deixa eu ver se ela faz alguma coisa. Ah, botão esquerdo no ataca. F só balança o rabinho. Olha esse rabinho. Olha. Ué. O que que eu fiz? Ah, é a animação dela ali, ó. Mexendo a orelhinha. Deixa eu comer. Ai, meu Deus. Isso vai demorar muito. Dois mil anos depois. Ah, eu vi no comentário. Ele, digamos que não tinha computador pra jogar o Roblox. E só tinha celular. Agora eu quero te falar uma coisa, amiguinho. O Roblox, ele tem pré-celular. Só que tem um problema. Tem jogos que no... Tem mapas no Roblox. Que você tem que pagar pra jogar. Ai, meu Deus. Tem uma leoa aqui. Tem três leos. Meu Deus. Eu vou ir lá. Então, meu amigo, ele tem o Roblox no... O celular. E ele não conseguiu instalar o... Ai, socorro. Ele não conseguiu. Ai, meu Deus. Socorro, socorro. Socorro, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Me dei. Me dei. Capturado pelo leoa. Me dei. Me dei. Ai, ah, 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 ah. Não. Eu vou virar leoa de novo. Agora que eu vejo que ela faz outra coisa. Muito bem, então o meu amigo ele tinha o Roblox pro celular e tinha esse jogo que ele queria jogar e ele não tinha Robux pra poder jogar Então esse é o problema Bom, relembrando, o Z ele trota, o Shift ele corre O botão esquerdo é pra ele bater, mas ele não bate, ela não bate, nenhum animal eu acho que ainda não bate Porque eu acho que isso é o Testing A, tem o Testing B e o Testing C que vai sair E depois, talvez depois do Testing C, eu acho que vai lançar o verdadeiro, que vai ser o Wild Savannah 2